Há milhões de anos, uma guerra invisível ocorre ao nosso redor, com trilhões de vítimas diárias. Essa guerra é travada pelos bacteriófagos, os vírus mais letais do planeta. Mas não se preocupe, eles não são uma ameaça para nós humanos, mas sim para as bactérias. Bacteriófagos, ou simplesmente fagos, são vírus que infectam e matam bactérias. Eles têm uma estrutura única, com uma cabeça icosaédrica que contém seu material genético e uma cauda que se liga a fibras. Estão presentes em todos os lugares onde existe vida, desde nossos intestinos até o fundo dos oceanos. Quando um fago encontra sua bactéria-alvo, ele injeta seu DNA e a transforma em uma fábrica de novos fagos. Esse processo pode ocorrer através dos ciclos lisogênico e lítico. Resultando assim na produção e liberação de novos vírus. E embora os fagos sejam responsáveis pela morte de trilhões de bactérias diariamente, eles são inofensivos para os seres humanos. Mas como que eles são estudados? Os bacteriófagos são incrivelmente pequenos, medindo entre 20 a 200 nanômetros de comprimento. Isso os torna invisíveis aos microscópios ópticos comuns que usamos para ver células humanas ou bactérias. Para visualizar esses pequenos vírus, precisamos de microscópios eletrônicos. Ao invés da luz, esses microscópios usam peixes de elétrons, permitindo-nos ver detalhes extremamente pequenos com alta resolução. Graças à microscopia eletrônica, podemos observar a complexa estrutura dos fagos em detalhes incríveis. Mas qual que é a importância dos fagos e também suas aplicações biotecnológicas? Os bacteriófagos desempenham um papel muito importante na regulação das populações bacterianas na natureza, mantendo assim o equilíbrio ecológico. Além disso, eles estão sendo explorados como uma solução potencial para infecções bacterianas em humanos. Especialmente com o aumento das superbactérias resistentes a antibióticos. Terapias baseadas em fagos já mostraram sucesso em alguns casos experimentais e a pesquisa está avançando rapidamente. Os fagos são uma promessa na luta contra infecções bacterianas, oferecendo uma alternativa precisa evolutiva aos antibióticos tradicionais. No futuro, esses pequenos guerreiros virais podem ser nossos aliados mais poderosos na medicina. Se você gostou de aprender sobre os bacteriófagos e suas habilidades, não esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo. Ao se inscrever, você não perde nenhum dos próximos conteúdos sobre o mundo microscópico que serão postados aqui no canal. E ao compartilhar, você ajuda a disseminar conhecimento, permitindo que mais pessoas entendam a importância desses pequenos, mas poderosos vírus. Então é isso pessoal, vejo vocês na próxima. Tchau!